Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Lino Solution. Hoje eu estou com o parceiro César Brode, parceiro das antigas. Não vou falar a idade não, melhor não, né, César? Melhor não. Mas é um parceiro da comunidade há muitos anos. Wagner Santos, seja bem-vindo. Givanildo, seja bem-vindo. Marco Serato, seja bem-vindo. Pessoal, coloca no chat. Eu sempre gosto de ir no início da nossa live, César, colocar o seu nome, né? Paulo Henrique, de onde você está, né? Estou em Campinas agora e qual a sua função? Vou botar aqui. Paulo Henrique, Campinas, diretor da Lino Solution. Se puderem botar aí no chat. Boa tarde, Givanildo. Põe no chat aí de onde vocês são. O que vocês fazem da vida aí, por favor? Pode botar também, se quiser, também. Pra testar aí. Hoje estou em Porto Alegre, a caminho de Goiânia. Que eu vou participar do DevOps Days Goiânia. E aí, em seguida, eu vou pra Brasília também. Mas fiz questão de estar presente aqui. Fazer essa pausa na viagem aqui em Porto Alegre pra poder estar aqui com vocês. Um grande prazer. Muito legal. E vai pegar dois extremos, né? frio e quente, né? Legal. Sim. Apesar de que aqui no Rio Grande do Sul, nessa semana que passou, a gente pegou os extremos nessa semana. A gente já teve de tudo. É, exatamente. Vamos lá, pessoal. só que quiser falar aqui no final de que, ó, o Gilmaninho é o diretor de São Paulo, o CSI Telecom. Legal. Vai, Guilherme Marcos. A gente trabalha com o quê? Pessoal... Salvador, Bahia. É, nesse webinar, a gente basicamente vai desmistificar a LPI, tá? Muitas pessoas têm muita dúvida. Eu estava até falando um pouquinho antes de começar a webinar aí com o César. E a gente acaba tendo coisas boas, mas a gente não divulga. A gente não faz o nosso marketing, né? Então, a gente vai divulgar um pouquinho sobre a LPI. Em breve, nós vamos estar enviando para vocês também um e-mail como... A gente vai ministrar um curso de LPI 101 e 102 preparatório, né? Mas o... A ideia é a gente falar aí por uns 20 a 30 minutinhos. As dúvidas a gente vai anotar. Quando ele estiver terminando, César, a gente vai até abrir um site, né, César? Para mostrar alguns sites aí, algumas referências para vocês. Tá bom, César? Perfeito. Se você quiser começar aí, fala um pouquinho ainda da sua dúvida. Enfim, pode começar aí. Eu vou anotar as perguntas, tá, pessoal? Manda ver. Maravilha. Então, até já realmente, assim, falar para o pessoal, aproveitem aqui esse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai tentar resolver o máximo possível das dúvidas de vocês. Eu, de fato, eu estou na comunidade aí de software livre há bastante tempo, especialmente o Linux Professional Institute. Eu sou voluntário do instituto desde a sua fundação, em 1999. Em 2016, eu assumi como executivo do instituto. Fiquei de 2016 até o começo desse ano agora. Onde, então, assumiu a parceria de canal para todas as regiões de língua portuguesa do LPI. O LPI é a instituição mais conhecida hoje na questão das certificações em software livre e tecnologias abertas. Mas eu sempre acho importante frisar que a missão do LPI não é vender provas de certificação. A missão do LPI é melhorar esse ecossistema de tecnologias livres e abertas por meio dos profissionais que fazem parte desse ecossistema. Muita gente, assim, eu ouço direto essa pergunta, especialmente, assim, de empresas, tá? Mas quem é que é o dono do Linux? E quem já está na comunidade há mais tempo sabe que o Linux não tem dono. E aí, quem é que garante o Linux? Aí existe uma estrutura aí de organizações sem fins lucrativos, especialmente, que garantem algumas coisas com relação a esse ecossistema. Então, das mais conhecidas, a gente tem o Linux Professional Institute, que busca trabalhar essa questão da garantia de que os profissionais que estão nesse meio tenham uma boa formação para atender as necessidades da indústria e dos consumidores de software livre de uma forma geral. A gente tem a Linux Foundation, que é responsável para que o kernel Linux esteja sempre o mais disponível e o mais estável possível para as empresas que o utilizam. E outras fundações de vários softwares livres. Aí a gente tem a Fundação Apache, a Fundação Mozilla, a The Document Foundation, que cuida do LibreOffice e várias outras. Mas, assim, são todas, assim, que buscam, assim, uma estrutura que garantam um ambiente profissional para os softwares livres que, de fato, não têm dono. Os donos somos todos nós. Somos todos nós aí que somos a comunidade. Eu acho que é importante até mencionar uma coisa, e, por favor, me interrompam, porque eu tenho a tendência a falar demais, mas saiu agora, no começo do ano, eu estava até com a página aberta aqui, o Open Source Software Report. Depois, eu vou comandar essa informação também, aí vocês podem, na hora que vocês fizerem a distribuição do e-mail, vocês podem mandar para o pessoal, mas é um... se vocês procurarem em openlogic.com, vocês já têm acesso a esse repórter. E é muito interessante, porque é um repórter extremamente recente e que ele ainda ressalta algumas coisas que a gente sempre vem falando. Existe, sim, muita necessidade de profissionais nesse meio, mas as empresas, ao mesmo tempo, elas precisam de ajuda tanto na contratação, quanto na sequência da formação desses profissionais, até para a retenção desses profissionais dentro das carreiras. E ali, esse relatório, que é um relatório, é um recorte bem específico, e por isso eu gostei bastante dele, que ele fala da questão não só da adoção do Open Source Software, e aí, claro, o Linux aí, na frente disso tudo, porque é a base disso tudo, o Linux é a base da internet, e até assim, já abrindo um parênteses, depois a gente pode falar um pouco mais, mas a gente até pouco tempo atrás falava, e a gente insistia que o Linux é a base da internet, a quase totalidade dos sites que estão na internet tem por sua base um servidor Linux, mesmo esses servidores Linux que estão na nuvem, se a gente pega nuvens assim como a nuvem da Oracle, é quase totalmente Linux, na verdade, a nuvem da Oracle é totalmente Linux, a nuvem da Google é quase totalmente Linux, e mesmo a nuvem da Microsoft, que é a Azure, é a grande parte em Linux, mas então, a nuvem hoje são a grande parte dos servidores da internet, mas a gente está falando também de internet das coisas, toda a base de desenvolvimento da internet das coisas é base open source, é base Linux, sistemas embarcados, computação, ciência de dados, computação de alta disponibilidade, alta performance, todos os 500 maiores supercomputadores do mundo rodam Linux, todos os satélites da Starlink e outros que estão aí orbitando a Terra rodam Linux, então, é um mercado de trabalho que requer, sim, uma formação, mas que é um mercado muito promissor, onde é muito interessante investir na carreira. E uma coisa que eu sempre falo, falo, Paulo, eu sou entusiasta da questão de certificação. Eu tirei a minha certificação de uma organização chamada CERG no Linux, que lançou as provas antes do Linux Professional Institute e depois o Linux Professional Institute acabou abarcando essas certificações e outras que surgiram e desapareceram. Mas, o fato de ali, em 2000, eu ter tirado a minha certificação num ambiente, assim, onde as pessoas estavam começando cada vez mais a usar Linux e não sabiam onde estavam os profissionais, isso fez uma diferença imensa na minha vida profissional. E o que eu vejo, assim, e por isso que eu digo, não perguntem para mim, deem uma olhada no LinkedIn, procurem no LinkedIn por LPIC 1, LPIC 2, ou as provas que formam a primeira certificação profissional do LPI, que é a certificação LPIC 1, que é o que a gente chama do administrador de sistemas Linux, e perguntem, vejam as pessoas que estão mostrando ali, orgulhosamente, as suas certificações e perguntem para elas o que que isso causou de diferença na vida delas. Ninguém vai dizer para vocês a certificação não me serviu para nada. Muito pelo contrário. E uma coisa, eu estou de olho aqui no chat, então, quando precisarem me interromper, me interrompam. Uma coisa, assim, bastante visível para nós é que, durante a pandemia, muita gente descobriu essa coisa de que eu posso trabalhar, independente de onde eu estiver, para qualquer lugar do mundo. E aí, o pessoal descobriu que o mercado internacional valoriza muito a questão das certificações. E aí, a gente teve um aumento na procura das provas e certificações, justamente por causa disso também. Começaram a ver assim, se eu tenho uma prova de certificação, o meu currículo, ele vai acabar sendo considerado à frente dos demais para marcação de uma entrevista de emprego. E, posso continuar falando, qualquer coisa eu me interrompo. Tá bom. Alguns anos atrás, 2016, basicamente, porque o LPI, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, o Linux Professional Institute, ele é muito reativo ao que a comunidade nos exige. E aí, a gente está falando tanto da comunidade de desenvolvimento, comunidade de administração de sistemas, quanto a comunidade empresarial também. Então, a gente não tira as provas de certificação da nossa cabeça. Essas provas, a não ser a primeira, que foi a LPQ1, que é ainda a mais popular, é as provas e certificações que são desenvolvidas pelo Instituto, elas são desenvolvidas porque a comunidade nos pede. Então, ali em 2016, muitas empresas começaram a pedir para que a gente desenvolvesse uma prova anterior ainda à LPQ1, que acabou sendo a Linux Essentials, que está disponível, que é o que a gente chama de uma certificação, ela é uma certificação de entry level. Por quê? Porque os profissionais LPQ1 eram tão raros que as empresas estavam, umas empresas estavam roubando os profissionais das outras. Aí eles pediram que a gente fizesse uma certificação de nível de entrada para que as próprias empresas pudessem, a partir da contratação de um profissional de nível básico, colocar no seu plano de desenvolvimento desses profissionais as certificações. Existe um outro relatório, esse é um relatório feito pela Pearson Ville, que é o status das certificações, e aí não é só a certificação a LPI, é bem genérico, são todas as certificações onde a pessoa pode fazer uma prova no laboratório da Pearson Ville. E aí eles chegaram à conclusão de que 75% ou mais, na verdade, até subiu um pouco mais isso, eu não tenho o último dado atualizado, porque o último relatório ainda não saiu, mas que já mais de 75% das certificações são pagas pela empresa onde o sujeito trabalha. Então, a gente acaba percebendo, isso eu já tenho o feedback muito profissional que acabou tirando a certificação Linux Essentials, a certificação LPQ1, e apresentou isso como um currículo para um aumento, para uma promoção na empresa, para trocar para algum outro lugar, que depois a empresa acabou pagando, investindo pela sequência dos estudos e pela sequência das certificações, porque é importante assim ter a retenção do profissional. Até, uma outra coisa bastante interessante também, durante a época da pandemia, muita gente vê isso e muita gente me pergunta, teve uma bolha de contratação de pessoas, pessoas especialmente de desenvolvimento, quando diminui um pouco essa necessidade, as pessoas começam a ficar menos na frente do computador e voltam mais ao contato pessoal, que é uma coisa que é necessária, e eu não vou falar muito sobre isso, mas a gente pode desenvolver depois também, mas aí teve muitas, teve uma recente onda de demissões, mas se vocês forem ver essa onda de demissões, não é de profissionais de administração de sistemas, acaba sendo mais de profissionais na área de desenvolvimento, aqueles que trabalham com administração de sistemas, esses além de garantir os seus trabalhos, ainda continuam sendo muito bem cotados no mercado de trabalho, e por quê? É muito simples, porque mesmo que eu vou desenvolver qualquer solução que seja, eu vou entregar ela, seja num dispositivo móvel, seja para um computador, seja para uma máquina embarcada que está na internet das coisas, eu preciso por trás de uma infraestrutura operacional, que no fundo são sistemas rodando Linux, e isso só aumenta, então a necessidade desses profissionais, administradores de sistemas, só aumentam, claro, por isso também que a gente incentiva tanto essa questão do perfil DevOps, que é o cara que é um desenvolvedor, mas que ele conhece também a administração de sistemas, então o verdadeiro DevOps também manteve aí seu posto de trabalho, aí mesmo com essa onda de demissões, isso falando genericamente, claro que se a gente for caso a caso, a gente vai encontrar de tudo, mas isso só para salientar, assim, sim, nesse mercado de TI atual, é importante aprender a base do sistema operacional, é importante entender bastante também, cada vez mais de segurança, por isso que mesmo que vocês façam, estudem, que vocês vejam lá os tópicos das provas do LPI, então a gente, se você, o endereço onde a gente tem todos os tópicos é o wiki.lpi.org, vocês vão ver que se vocês pegarem a prova Linux Essentials, que é a primeira de entrada no mundo Linux, já tem aspectos de administração de sistemas, segurança e programação em shell script, tá, porque o administrador de sistemas também vai ter que, hoje, nesse mundo DevOps de entrega contínua, vai ter que saber como automatizar as suas tarefas, ou seja, ele vai ter que aprender linguagens de script, e a gente contempla tudo isso já a partir dos tópicos da primeira certificação. Quando a gente vai para a LPQ1, a gente vai mais adiante ainda nisso, e a gente cobre ainda com mais profundidade os tópicos de segurança, os tópicos de programação em shell script, e, obviamente, os tópicos de administração de sistemas também, tá, então é bacana vocês darem uma olhada nessas coisas aí. Eu vou abrir aqui, vou botar o site aqui também para vocês, as certificações. Vou botar aqui no chat para você. Isso, estou, estou, Isso, exatamente. A gente, aquela que você falou que estava com pouca gente, né, de LP1, e que vai... Isso, é um pouco, é um pouco antes, ela é um pouco antes da LPQ1, tá, é meio que uma certificação assim que até se a pessoa nunca fez nenhuma prova de certificação, é uma prova que eu recomendo porque a pessoa já começa a entender qual é o mecanismo da certificação. A gente tem um... FOP, porém, de óbito 2021, isso aqui que eu não entendi. Faz assim, eu vi que tu foi ali no... Não vai para o Exame Overview, vai só para o... Dá uma olhada ali onde tem a esquerda, ali, as certificações. Isso, e ali tu navega por elas que fica mais fácil. Mas esse aqui está errado, então, esse aqui é o... Esse Next Plan de Appendate, acho que não está... Não, é... Talvez não esteja tão atualizado, tá, mas eu diria assim, se concentrem nos tópicos das certificações. Entrem em qualquer uma das certificações ali à esquerda. Security Essentials também agora, né? Security Essentials, exatamente a certificação. Security Essentials são duas que eu não conhecia. Não conhecia. São certificações novíssimas, e na mesma linha. Não são certificações que o LPI tirou da cabeça. Foram certificações que foram solicitadas pela comunidade. A Security Essentials, que é a mais nova de todas, é uma certificação, assim, que as pessoas que estão fazendo estão dizendo que é uma certificação que todo mundo que tem um computador na frente ou mesmo um dispositivo móvel deveria saber, deveria fazer para saber como estar mais protegido no mundo de hoje. Todo mundo que morre, todo mundo que vive nesse mundo de hoje, tem que fazer. Vamos passar aqui rapidamente. Linux Essentials, ok? Legal. Isso. Aí estão todos os óbvios aí. Isso. Isso é legal. Então, vamos para o próximo. Security Essentials, que você falou, questão da segurança, Riscos, Criptografia, Web Criptografia, E-mail Criptografia, Data, Estado de Criptografia, Legal, Malware, Data, Vale, Bacana. Web Development. Essa também foi uma certificação que foi pedida, porque o que o pessoal da indústria, dos contratantes, eles têm nos contado? Eles dizem que as pessoas, todo mundo, muita gente consegue desenvolver uma solução web, muitas vezes a partir de exemplos que encontram no Google, no YouTube, sem falar que agora a gente tem inteligência artificiais que já fazem alguns códigos, né? Mas aí, o que acontece? Tu faz uma aplicação que é um protótipo de alguma coisa, isso faz muito sucesso, daqui a pouco atinge dois mil, cem mil, um milhão de usuários. A pessoa não tem, tipo, faz ali usando um framework, JavaScript, faz usando, assim, um framework de CSS, e na hora que precisa escalar, que precisa conhecer a fundo o que que é o HTML mesmo, o que que é o CSS, e o que que é o JavaScript, de verdade, falta a base. E mais do que isso, não entendem, assim, que por trás disso está rodando um servidor que vai servir essas páginas dinâmicas, que é um servidor Apache, que é um servidor NGINX, e que isso está rodando, seja numa nuvem ou seja numa máquina real, mas lá no fim das contas tem, tem máquina física, um hardware fazendo processamento. Então, tu tem que ter boas noções, assim, de performance, e isso tu só vai conhecer se tu for um pouco abaixo ali do capô, se tu for um pouco abaixo da superfície. Então, foi por isso que nos pediram para que a gente fizesse essa certificação aí de Web Development Essentials. Depois, aí sim, aparece a LP 101 e 102, que é mais famosa aí. Isso, seguem sendo as mais famosas, porque hoje, toda a base, assim, de uma administração de sistemas e redes, a pessoa precisa ter esse conteúdo que estão na LPQ1. E aí, claro, a partir daí, a LPQ1 passa a ser pré-requisito das certificações seguintes, porque é uma base que vai sendo construída. A pessoa só pode fazer a prova LPQ2, que seria o administrador de um sistema em redes, ou o que a gente chama de um engenheiro Linux, se ele já tiver um conhecimento bem profundo de todos aqueles tópicos da LPQ1. E aí vem as LPQ3, que são as especializações. O LPQ3 300, ela é mais voltada para quê? LPQ 300. LPQ3 300, eu não lembro de toda a série. Mais é LDAP, mais é Samba, LDAP, mais a... Isso. Deixa eu abrir a página aqui também. Estou olhando aqui. Tá. A 300, versão 3, é Samba, 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 LDAP, beleza. A B, né? Ela vai voltar do pronto. Isso até... Tu sabe que aí até eu vou te contar uma historinha interessante, porque quando o LPQ reviu as questões dos objetivos da LPQ3, muita gente nos falava assim, ah, mas, poxa, essa coisa de Samba, LDAP, com a grande parte das aplicações hoje sendo na web, tipo, quando tu precisa de um Samba, o Samba, para quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez, é um sistema de compartilhamento de arquivos entre ambientes Linux e ambientes Windows. Tu pode abrir uma pasta do Windows no teu Linux e vice-versa, usando o protocolo SMB, cuja implementação no Linux é o Samba. O LDAP já é um sistema de autenticação e de controle, assim, de sincronicidade dentre direitos de usuários entre múltiplos sistemas também. E o pessoal dizia, pô, mas com a autenticação web e tudo, ainda é necessário isso? Se a gente vai para as grandes empresas, tipo, grandes bancos financeiras, que usam bastante o Linux como os servidores de, ainda servidores de arquivos e aplicações, essas coisas são muito utilizadas. Então, a gente viu que mesmo numa revisão, a gente tinha que continuar com o LDAP, com o Samba, porque muita gente ainda utiliza isso. Então, é um conhecimento que ainda é bastante importante. Então, existia até uma ideia de que essa certificação poderia ser bastante modificada para ficar sem o Samba, a isso, mas mesmo assim a gente viu que não precisava. A 303 é a segurança, né? Exatamente. É a certificação principal para a questão de segurança. Então, a gente tem, assim, os tópicos mais genéricos, quase a nível de suporte ao usuário, ali no Security Essentials, mas para um administrador de sistemas, para um cara que vai ser responsável pela segurança dos dados e aplicações em uma empresa ou em um provedor de nuvem, aí é o conhecimento que é requerido pelos tópicos da 303. Legal. 303, aqui versão 3, 304. Virtualização. Exatamente. Que aí é a base da nuvem quando a gente fala hoje, né? Virtualização, containerização. Agora, eu não estou vendo o Proxmox aqui, você foca muito em ZEN, né? Isto. Numa próxima atualização, deve sair o Proxmox. Já nos foi pedido, tá? O que que acaba acontecendo também? Existe, existem sempre, assim, várias tecnologias e na hora que a gente faz uma prova de certificação, a gente tem que escolher uma delas. E aí, essa escolha é feita a partir do que... No mercado. Quando é desenvolvida uma prova de certificação, no mercado, isso. Quando é desenvolvida uma prova de certificação, é aberto um grupo de estudos em cima disso, não só por pessoas do LPI, mas por pessoas que estão no mercado e que se voluntariam. Normalmente, são pessoas interessadas em ter aquela certificação. E aí, tem assim, tipo, o LPI, muitas vezes, o pessoal fala assim, pá, mas já surgiu outra tecnologia aqui, já surgiu outra aqui. Mas já, mas a gente... Demora, né? Demora, demora, pois é. E, às vezes, todo o processo de montagem de uma prova de certificação chega a levar até dois anos. Então, é uma coisa assim que, ao mesmo tempo, a gente quer e sempre procura dinamizar e, ao mesmo tempo, o mercado, às vezes, chega e adota soluções e demora a adotar uma nova solução. Existe uma grande tendência, assim, em grandes empresas de ser... De nunca ser um early adopter de uma solução. Então, até... Uma grande discussão que teve no LPI, assim, para quem trabalha com a administração de Linux, foi... Se mantém tópico se falando do InitD ou se muda para o SystemD? Que são sistemas de inicialização dos serviços do boot do Linux. E, durante muito tempo, se continuou com o InitD, foi saindo aos poucos, ainda tem algumas coisas sobre isso, mas por quê? Porque se tu vai num... Pega um grande cliente aí, um banco do Brasil que usa sistemas SUSI para gerenciar uma fitoteca que não está conectada na internet, que não tem a necessidade de estar fazendo atualização, porque as falhas de segurança que são relativas à conexão com sistemas externos não existem, tu ainda tem muita coisa que é mantida. Então, as pessoas que ajudam a compor os tópicos, muita gente valoriza, a gente pensa, por que não tem Proxmox e tem outras? E tem o ZEN, sabe? Por que que tem menos tópicos sobre uma coisa ou outra coisa? Agora, o 305 também tem virtualização para isso? Sim, na verdade, assim, tu vai ter virtualização na LPQ1, na LPQ2, vai ter na 304, vai ter na 305 também. Essa 305 aqui também, também tem virtualização para a disponibilidade? Também, existe, existe assim, e para quem for olhar os tópicos das provas do LPI, existem várias regiões de sombreamento, porque um profissional que entende, assim, da questão de, tá, virtualização, pô, vai ter que conhecer alguma coisa da parte de clusterização, Kubernetes, essas coisas todas, que também são cobertas na prova do DevOps Engineer. Quem vai trabalhar mais com a questão de alta disponibilidade de clusters, vai ter que conhecer um pouco do que é virtualização também, porque é o que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, as provas de especialização, elas procuram manter uma independência, mas elas procuram medir também se o profissional sabe tudo que ele precisa para aquela especialização, mesmo tendo um foco maior numa coisa ou outra. da tipo de DevOps aqui é nova, né? DevOps é bem nova, né? Ela saiu da mesma época da Linux Essentials, tá? E é uma prova onde a gente já está trabalhando na questão da atualização e essa com um carinho muito especial e a gente que eu digo não é o LB, mas toda a comunidade que contribui para isso. E DevOps, assim, foi uma coisa que cresceu muito, evoluiu muito rápido, mas a gente, quando a gente ofereceu essa prova beta para as pessoas da comunidade DevOps, um feedback bem legal que a gente que a gente teve foi assim, olha, o bacana é que vocês estão perguntando coisas sobre ferramentas que já não, o novo profissional já não está mais indo tão atrás delas, mas, conceitualmente, o cara que sabe uma nova ferramenta consegue responder as questões, isso, consegue responder as questões relativas ao conceito. Então, é uma prova que está crescendo bastante, está tomando velocidade, é uma prova que o que as outras provas dentro do LPI eram provas que a comunidade do LPI em si já estava mais acostumada. A prova DevOps é uma prova que é relativamente nova e para uma comunidade que alguns já conheciam mais a questão do que é administração Linux e outros que passaram a conhecer a partir da evolução do DevOps. Só que aí, o que aconteceu? Isso é fato, sabe? Não é uma coisa assim, uma coisa que a gente não considera no LPI nenhuma outra certificação concorrente, porque a nossa missão, como eu falei logo no começo, é que a gente... Melhor o mercado, melhor o mercado. Melhor o mercado. Você não está interessado em fazer a certificação. Se é que o mercado fica mais maduro, né? Isso. certificados, melhores... É. Então, com a certificação DevOps, o que acaba acontecendo é que ela acaba concorrendo com as certificações muito específicas de ferramentas de DevOps de provedores de nuvem. Amazon, Azure, Oracle, Google e tal. Mas, assim, bastante gente que já fez essa certificação já está dizendo assim, olha, seria interessante que a certificação do LPI de DevOps que fosse até pré-requisito para essas outras certificações específicas. Porque aí a pessoa entra entendendo melhor conceitualmente quais são... O que é o ciclo de desenvolvimento de software, de entrega contínua, delivery contínuo, automação, processos de automação. Teve até uma coisa bem interessante há um tempo atrás num DevOps Days. eu não vou lembrar agora qual foi e como eu estou desenvolvendo essa conversa assim, eu não tenho agora referência, mas eu posso buscar depois. Mas teve uma palestra da Cisco e aí teve uma pergunta da plateia que é uma pergunta que eu sempre recebo e eu achei muito legal a resposta do cara da Cisco. Perguntou assim, tá, legal, DevOps, eu estou vendo assim que é uma coisa meio charmosa, muita gente está procurando, mas como é que eu entro nesse mundo DevOps? Aí o cara da Cisco fala assim, faz o seguinte, começa estudando os tópicos da certificação Linux Essentials. Ali tu vai saber já o básico que tu vai precisar para automação de tarefas através de Shell Script, que é uma coisa que tu vai usar para o resto da tua vida inteira, segurança, conceitos de segurança que tu vai ter que entender que a segurança que tu vai dar para qualquer coisa sempre vai ser a segurança mínima necessária, e também a questão de tu saber criar ambientes de grupos de usuários, entender o que que é o básico de um sistema operacional, o que que é um sistema de arquivos, começa por aí, evolui para LPQ1 e aí depois, só depois da LPQ1, faz a tua certificação DevOps ou uma certificação específica aí de um fornecedor. Porque a base é sempre importante. Tem uma voluntária do LPI, a Elaine, que ela deu uma palestra recentemente também num DevOps Days e que ela fala que ela, hoje ela é uma engenheira DevOps e ela fala que o que ela aprendeu ao estudar para Linux Essentials e LPQ1 continua sendo essencial para a carreira dela até hoje. Legal. E o BSD especialista? Essa é uma nova, né? Essa também é mais ou menos nessa mesma época da Linux Essentials, da DevOps e o que que já era uma prova que já existia do mundo BSD, Berkeley Software Distribution é um outro mundo também, Unix, ou seja, é o mundo irmão do Linux. Tem muitos, tem muitos, tem bastante servidores baseados em BSD que é basicamente FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, o kernel deles não é o kernel Linux, é o kernel BSD, mas afora isso também é um ambiente Unix e tem todas as coisas que um Linux, que um Unix vão ter. Essa certificação já existia, era a fundação, era Berkeley Software Distribution que oferecia essa certificação e aí eles acharam assim, não, deixa a gente ficar com essa coisa da manutenção, da atualização do sistema operacional e como o LPI já está estabelecido e já conhece bem o que é fazer certificações, aí eles passaram para o LPI essa certificação que é deles também. Então, tipo, agregou ao nosso portfólio de certificações, mas é uma certificação que já existia e que era da Berkeley Software Distribution. Legal, parabéns, não sei se alguém quer botar alguma dúvida aqui, algumas dúvidas aqui, o Wagner, me lembro que antes da prova que você ouve falar que a pessoa escreveu para a prova de certificação, exatamente. Toda prova que a LPI lança, né, César, vocês fazem tipo um teste, né, está aqui o teste inicial da prova aqui, para vocês testarem, não é isso? para a gente... Exatamente, é, é o beta teste que é a última fase que a gente faz antes de lançar uma prova no mercado e aí eu recomendo assim, as pessoas assim que sigam o LPI.org tem, vocês vão ver que ali tem um RSS que dá para vocês assinarem as notícias também, mas, independente de qualquer coisa, se vocês observarem ali as notícias e o blog, sempre vai ter esses novos lançamentos que a gente faz e cada nova prova a gente sempre faz um beta teste e aí o legal é que esse beta teste assim, quando a gente faz com os parceiros, para as pessoas que são convidadas pelos parceiros, essas provas são gratuitas, se a pessoa quiser se inscrever diretamente, o valor da prova é bem mais barato que uma prova normal, mas se ela passar nessa prova beta, ela ganha a sua certificação específica. A única coisa que a prova beta tem de diferente é que ela tem um formulário que é um formulário de feedback que ele tem que ser preenchido pela pessoa que faz a prova justamente para dizer para o LPEI, olha, a prova está boa, não está boa, isso aqui tem que mudar, não tem que mudar e aí a gente vai, quando lançar a prova oficial, levar isso tudo em consideração. Mas a prova beta, assim, ela já está, como existiu anteriormente, assim, toda essa interação com a comunidade, essa prova beta, ela já está muito próxima do que vai ser a realidade. Eu vou, eu vou só pedir licença para vocês, assim, um segundinho, nós vamos continuar falando, eu só vou caminhar aqui, porque eu preciso achar um carregador, que eu estou vendo que a minha bateria está acabando, mas eu estou ouvindo vocês, é só... legal. Como é que é? Foi muito esclarecedor, César, foi bem esclarecedor. Em breve, pessoal, quem está no chat aí, Wagner, Ivanil, Tiago, Samuel, Marco, Serati, a gente vai mandar um mail, a gente vai oferecer um curso de preparatório de certificação LPI e esse aqui, o IN102, tá? Então, a gente vai estar aí dentro de tudo, a gente ainda não terminou o material de marketing, por isso que a gente não enviou ainda, mas a gente tem interesse aí em breve estar enviando aí para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal, que a gente está querendo já fechar o webinar, para também não tomar muito tempo de vocês, mas, César, eu aprendi muito, olha que eu já estou em Linux, aí já tem, sei lá, 97, 6 anos com Linux, mas, mesmo assim, aprendi coisas novas hoje, revisei, tem novas certificações de LPI, muito interessante, ali no SUS é parceiro oficial da LPI, nós vendemos vouchers de provas também, também nós estamos nos preparando para fazer César. Além de vouchers de provas, isso, além dos vouchers das provas, eu acho que o mais importante é a questão da preparação que vocês fazem das pessoas para que elas façam as provas, né? Porque tem uma coisa que eu também sempre gosto de falar, que é meio que uma uma falácia, o pessoal tem a impressão de que todo mundo da área técnica é autodidata, e não é verdade, não é todo mundo, muita gente precisa, de fato, antes de poder fazer uma certificação, fazer, estudar com alguém, ter um mentor, alguém mais experiente que dê os caminhos das pedras, e nesse ponto, assim, a Linux Solutions, que é uma parceira extremamente importante do LPI, faz esse trabalho, assim, de pegar a pessoa, mostrar para a pessoa o que que, não só o que é necessário para passar na prova, mas o que é necessário para trabalhar nesse ambiente de administração dos sistemas, e aí sim, sabendo o que é necessário para trabalhar nesse ambiente, vai acabar passando na prova também. Então, eu queria agradecer muito a vocês por esse trabalho que vocês fazem junto à comunidade de uma real preparação das pessoas. tipo, não é só, a Linux Solutions não prepara para passar na prova, a Linux Solutions prepara a pessoa para o mercado, e uma vez a pessoa estando para a vida, e uma vez a pessoa estando preparada para a vida, obviamente vai estar preparada para a prova de certificação. Exatamente. Olha, foi muito interessante, o César, foi bem interessante, quero agradecer o pessoal aí do chat, até agora, Wagner, João, Nil, o Chaco, Samuel, João, Marcos, Cadê, quem puder, se quiser, enfim, César, deixa o seu e-mail aqui, acho que a gente, no final, a gente sempre deixa o nosso e-mail aqui, que às vezes alguém tem mais alguma dúvida, né? Claro, deixa eu... Eu já consegui ligar aqui o carregador. Eu vou botar o seu e-mail que você mandou no início, aqui, o César... Isso, tá. Tá bom? Isso, ótimo, pode... Tá bom? E, além disso, também, o pessoal me acha nas redes sociais como César Brode, tudo junto. Isso, cesar.brodetech.com e César Brode, tudo junto, é o meu... É como as pessoas me acham nas redes sociais. Legal. Pô, muito obrigado, César, foi bem interessante, bem esclarecedor. Obrigado aí, pela sua disponibilidade. e eu sempre encerro o webinar com uma frase que eu acho que hoje ainda mais... vai ser mais emblemática ainda, que o poder do pessoal esteja com todos vocês. Isso aí, muito bom. Estamos desse bom lado da força. Obrigado. Valeu, brigadão. Um grande abraço a todos. Vou acompanhar até agora. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 Tchau,